E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com o Minecraft Story Mode e vamos continuar a nossa aventura galera, bora lá! O que acabou de acontecer? Não tem nada abaixo de nós. Algum sinal dos varas incandescentes? O portal, a Eversource? Ele parece saber agora. Caraca! Minha nossa! Uma cidade ali embaixo, ó! Tá, mas como chegar lá? Algum tipo de cidade... É lá que Aiden deve estar. Talvez pudéssemos voar até lá. Hmm... Sei lá. Não se preocupe, deixa comigo. Ah, pai. Ah, entendi. Eles vão tirar a terra pra poder fazer o que eles precisam. Ufa! Eu não estou pressionando! O Lucas está pressionando! Eu estou apenas tentando sair do lado. É tudo o lado! Ok, gang. Eu acho que isso deveria fazer. Vamos nos fazer uma briga! Excelente! Bora, 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 bora. Que que é isso? O que aquele cara fez, meu Deus? Ok. Isso é o nosso stop. Todos. Ivor. Seriamente? Olha o que ele fez! Vida longa, lava! Esse lugar é lindo! Porque é proibido! Não tem sentido! Ok, Albeit. Por que está construindo contra a lei? Oh, oh... Isso me faz muito nervosa. Mas, primeiro, os outros outsiders, agora você... Outros outsiders? Onde estão eles? Eles foram para o final. Eu me desculpe, mas é tudo que eu sei. Espera, espera, espera! Vem, desculpe! E ele está fora. Ah, maluco! Eu me pergunto se todos aqui... Estão nervosos. Como é que aquele povinho conseguiu chegar aí, hein? Voando? Como? Estranho, né? Oh, a cidade é linda, hein? Uau! É lindo! É feito de ouro? Ouro! Uau! O que é feito de? É meio que... É meio que... Lindo para olhar. Parece que é tudo... Ouro e arroz. Quem nunca construiu isso tinha materiais raros para pôr. Sim. Claro que a Eversource é capaz de coisas maravilhosas. E quando eu tenho minhas mãos nela? Ei! Como é que você pegar uma pilha massiva e encontrar ela primeiro? Sim, 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 sim! Estou ficando emocionada. E, como louco como o Aiden tem sido recentemente... Se ele pegar aquela coisa... Seria ruim. Bem... Se lhe derrubar... Ele deveria ter suas mãos nela. Estou começando a pensar que talvez... Nós deveríamos tentar manter um profilo baixo enquanto olhamos para o final. Essas pessoas parecem meio desesperadas de nós. Acredito. Poxa, mas eles são tão esquisitos. É claro que vão chamar a atenção. Procurar hospedaria. Local de criação. Cidadão, falar. Isso é uma longa linha apenas para usar uma mesa de criação. Você me dizia? Estou tão hungry que eu poderia praticamente comer o meu pão aqui. Mas eu não. Eu vou ser paciente e transformá-la em um pão mais delicioso. O que eu posso fazer para você? Parece muito ineficiente ter todos compartilharem uma mesa de criação. Por que não você apenas construir sua própria? O que? Ei, eu não sei o que é o seu negócio, mas eu não quero qualquer parte disso. Por favor, deixe-me alone agora. Obrigada. Nossa. Esse carinha aqui. Vocês mantêm em fronteira atrás das galhas? Eita, nós. Quem será a criadora? Quem será a criadora? Local da fornalha. O que é isso aqui? Não há construção, não há criatura, não há criação, não há criação, sem a permissão do fundador. Todos os compreendimentos devem ser registrados em pessoa. É isso aí. Você pode parar de escrever agora. Intenso. Muito? Muito intenso. E esse carinha aqui? Ah, é a Petra. Vamos falar com aquele cara ali? Outro guarda? O fundador não está aceitando visitantes agora. Hum... Hum... Ok. Tem mais um carinha aqui. Eu acho. Eu tinha visto. Cadê? Olha lá. Mas quando eu chego ali, some. Olha lá. Se esconde, cara. Tá bom. Não quer falar? Então, beleza. Então, vamos falar com esse cara aqui. Olha lá. Olha lá. Esse cara está muito suspeito, cara. Está se escondendo lá atrás. E aí? Então, o que vocês estão aqui? Ah, apenas supervisando esse cidadão. Tudo que ela faz é construir. O fundador finalmente aprovou minha petição. O fundador? É o seu palácio lá lá. Ela é a guarda da Eversource. Construiu tudo que você vê. Alguns dias eu não consigo nem fathom, mas ela faz tudo. Ela construiu tudo? Sim. É verdade. É incrível. É por isso que ela recebe as chamas sobre o que faz ou não é construído. Ela é uma verdadeira maniaca. Ai. Sei lá. Foi muito rápido. Precisamos nos concentrar. Mas aquele carinha está muito esquisito ali, ó. Sai da frente. E aí? Alô? Você não vai... Ele está se escondendo, cara. Esse cara está muito, muito estranho, cara. Ele está lá atrás se escondendo e o negócio não... Ó. Tem gente se escondendo ali. É. São as pessoas que moram aqui na cidade. Tem gente. Ai, meu Deus. Tem que passar para cá. Será que a gente vai achar a tal da hospedaria? Ops. E aí, Lucas? Achou alguma coisa? Como é que vai, Lucas? Estou bem. Estou só assistindo esses guardas. Eles realmente significam negócio. Sim. Eu não ia brincar com eles se eu fosse você. Nenhum. Vamos ver aqui. Falar. Milo. E aí? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. O que eu posso fazer para você? Eu não sei o que a custa é onde você vem, mas aqui, é considerado impolite deser. Vamos lá. Oi. Desculpe te preocupar. Você é Milo? Sim. Sim. Sim, é eu. É um prazer conhecer você. Não veja muitas novas novas aqui no Sky City. Agora, o que eu posso fazer para você? Eu estou ocupada, mas eu posso esperar um momento para um amigo amigo. Mas não há muito momentos. O que você quer? Alguns arroaceiros estão tentando roubar a Fonte Eterna. Não sei nada sobre isso? Estou roubando a Fonte Eterna? Que grotesco. Parece que é um negócio perigoso para ficar misturado, se você me perguntar. Eu sei que você falou com eles. Não minta para mim. Pode confiar em mim. Vamos. Você pode confiar em mim. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vamos. Vamos. Se for que você deixe eu me deixe... ... 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 Será que a criadora vai aparecer? Olha que linda! Ih, olha só! Isso não é bom! Isso não é bom! Oh, isso não é bom! O que você... ... ... ... Aiden está com ela. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! ... ... ... Bugou a legenda? Bugou a legenda, galera! Haha! Que beleza! Espero que volte! Ainda bem, né? Oh, ferrou, galera! Agora o que que vai acontecer, hein? Nossa! Ah, meu Deus! Ajudaram! Fugiu! Meu Deus! Fugiu! 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 Vai para si vira! Fugiu! Eu estou indo, paz! Ei! Eles estão! Eles estão indo! Eles estão indo! Eles estão indo! Eu não acho que ela está lá! Vem lá! Onde você está indo? Ah! 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 Sei lá se eu fiz certo, mas talvez se a gente ficasse lá ia dar muito ruim, cara! Tch! Tch! E o Ivory sempre se dá bem, cara! Ele é meio do mal, meio do bem, sei lá! Meio doideiro! Hospedaria! Pois é, galera! Que triste! Será que vai acontecer daqui pra frente, hein, galera? Bom, mas o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham curtido! Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal, ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, galera! Isso! Não sei se t始 niveau... Isso aqui...